Ninguém é capaz de prever o resultado das urnas na próxima segunda-feira. As eleições federais canadianas mantêm-se completamente indefinidas, com os conservadores e liberais no empate técnico. Desde que as eleições foram convocadas pelo atual primeiro-ministro Justin Trudeau, as pesquisas têm oscilado entre o Partido Liberal de Trudeau e o conservador de Aaron O'Toole. No dia 13 de agosto, antes das eleições serem convocadas, os liberais lideravam as pesquisas com uma certa vantagem. Tinham 35,8% das intenções de votos contra 28,7% dos conservadores. No dia 4 de setembro, poucos dias depois das eleições serem anunciadas, os conservadores ultrapassaram os grandes concorrentes. O partido de O'Toole cravou uma liderança com 34,1% das intenções de votos contra 31,2% dos liberais. E agora, novamente, outra mudança. Os liberais recuperaram a liderança com 31,9%, mas os conservadores seguem logo atrás com 31,3%, uma diferença de apenas 0,6 pontos percentuais, o que significa que as eleições estão tecnicamente empatadas dentro da margem de erro das pesquisas. Trudeau convocou as eleições no dia 15 de agosto, acreditando que sua alta popularidade pelo combate à pandemia se refletiria nas urnas. Mas o que viu foi uma onda de críticas por convocar o pleito em plena quarta onda da pandemia de Covid-19. A líder que cared about the best interests of Canadians would be straining every sinew to secure the recovery right now. Instead, Justin Trudeau has called an election. That's Justin Trudeau's choice. And I hope that his decision doesn't cost Canadians too dearly. And if Justin Trudeau was listening to people and their concerns and their worries, he would not be holding a selfish summer election. Instead, he would be hitting our call and the call of Canadians to keep on delivering the help that people need, fighting for the help that Canadians need at this point in time. Até mesmo membros do próprio partido de Trudeau não concordaram com a convocação das eleições. Hazel McCallion, ex-presidente da Câmara Municipal de Mississauga, criticou a convocação das eleições logo após participar no comício de Trudeau na última segunda-feira. I think it's unfortunate there was an election call during the pandemic. I don't agree with that. I think the government should be concentrating on the recovery and getting people back to work. A eleição de 2021 já é histórica, não somente pela sua completa imprevisibilidade, mas também pelo seu contexto político e social totalmente único e inédito na história do Canadá. A eleição retrata uma sociedade dividida e com os ânimos em alta. Enquanto Trudeau é aplaudido pela maioria dos canadianos pela forma como atuou durante a pandemia, há uma parcela que acha que o combate à Covid-19 excedeu os limites das liberdades individuais. Divergências sobre a exigência de vacinação em locais públicos, restrições de deslocamento e as políticas emergenciais de transferência de rendimentos criaram a tempestade ideal para uma eleição inflamada. Durante a campanha, manifestantes de oposição tentaram atrapalhar a todo custo e os pronunciamentos do primeiro-ministro. Fizeram barulho durante as conferências de imprensa, exibiram cartazes pedindo o enforcamento de Justin Trudeau e chegaram mesmo a atirar pedras ao primeiro-ministro. Tamanha violência durante uma campanha é extremamente incomum em eleições no Canadá. Diante de todos esses ataques, Justin Trudeau conseguiu manter a postura e a educação. Mas quando o manifestante em Vancouver insultou a esposa e a família do líder com expressões machistas, Justin Trudeau respondeu. Eu acho que os canadenses sabem que eu tenho uma pele bastante profunda e eu estou capaz de tomar todos os tipos de abusos diferentes, especialmente se isso significa que alguém não está em algum lugar enganando os trabalhadores de saúde front-line ou os canadenses vulneráveis. Mas ele foi após a minha família. Ele disse coisas misogynistas sobre a minha esposa. Na reta final da campanha, o líder liberal intensificou a sua agenda. Na última segunda-feira, participou num comício em Brampton, onde foi recebido por centenas de apoiantes. Apesar dos pedidos da organização para que todos mantivessem o distanciamento social e ficassem separados, muitos apressaram-se para tentar se aproximar ao máximo do palco, gerando aglomerações. O ex-primeiro-ministro liberal, Jean Chrétien, numa rara aparição pública, abriu o evento, defendeu o voto no colega de partido e refletiu sobre o mundo em crise. There is a lot of turmoil in the world. We see the problems of the change in the society in the South. We see the emergence of China. We have the problem of climate change. We have many difficult problems. Justin Trudeau subiu ao palco logo em seguida e foi ovacionado pelo público. No seu discurso, a defesa do combate à pandemia e o plano de recuperação liberal. When the pandemic fell on all of us around the world, there were no off-the-shelf solutions. So those of us in government rolled up our sleeves and worked day and night. We built the CERB and rolled it out across Canada's support families. We created the wage subsidy to have workers' backs and to support small businesses. And do you know what that did? It set us up to come roaring back. That's why today, we've recovered 95% of the jobs lost during COVID compared to 76% in the US. We invested in the healthcare system in every province and territory to absorb the surge and beat the curve. And we made sure that every single Canadian could get vaccinated. and now we're leading the world. So if you haven't already, get your shots. And if you know someone who hasn't, talk to them. That's how we'll get through this. Trudeau encerrou com um apelo aos apoiantes para que intensifiquem a campanha. Join our movement. Make some calls. Go knock doors. Talk to your neighbor. Talk to your family. Keep believing in what we can achieve together because we're ready for the hard work. We're ready for the hope. My friends, let's choose to finish the fight against COVID. Let's build a better tomorrow that leaves no one behind. and let's keep moving forward for everyone. Merci, mes amis. Thank you, Brampton. Em uma corrida eleitoral completamente indefinida, com as urnas podendo pender tanto para os conservadores quanto para os liberais, os canadianos terão que esperar até o último minuto para saber quem será o novo primeiro-ministro. Bosco da Costa, CMC TV. Obrigado.